Salve galera, salve visitantes, beleza? Lord Brian de volta aqui com o Planet Zoo, iniciando mais um episódio aí do nosso zoológico lindo, é no modo desafio, estamos cada vez mais crescendo o nosso zoológico, fazendo ele ficar melhor galera, você é muito bem vindo para mais um vídeo. Começando, está de noite galera, eu acho que está faltando iluminação aqui no recinto dos pavões, mas a gente ainda não tem variedade de luminárias, a gente não descobriu ainda, olha aí, muito pobre ainda em termos de iluminação, eu não sei como é que desbloqueia isso, já dei uma olhada aqui, teoricamente teria que ser aqui no mecânico, energia não é, será que é energia? Não, energia não é, vamos voltar. Você é muito bem vindo, eu peço apenas o seu like, convido você a se inscrever aqui no canal e dos meus outros dois canais, lembrando que eu tenho três, é Lord Brian, Conde Brian e Lord Simulator, o link dos três está na descrição do vídeo. E peço para me seguirem no tiktok lordbrian__channel, link também na descrição do vídeo galera. Estou aqui ó, olhando, tem os temas tá, tema, 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 mas não tem nada de negócio de iluminação, não vejo nada disso. Vamos ver o que que está sendo pesquisado agora no momento, é mais barreira, hein. Vamos deixar rolar, é importante essa etapa aí que a gente está fazendo. Então vamos embora, vamos em frente. Não sei onde é que desbloqueia essas iluminações. Temos aqui o recinto dos rinocerontes, eles estão bem. No episódio passado a gente colocou o recinto dos crocodilos de água salgada. E é só um casal galera, eu achei estranho isso, só pode ter dois. Ó, 97% de bem-estar, tá muito bom. Galera, já está vendo aqui embaixo, olha aí ó, a visão subaquática aí do recinto. Falta a gente fazer a outra visão, que é pelo lado de lá. Temos também aqui ó, as barraquinhas de alimentação, de comida. E galera, um banheiro, seria bom botar aqui, já que aqui já está meio longe dos banheiros, né. Ó galera, infecção grave. Vamos chamar aqui ó, veterinário. Com urgência. Parece que o crocodilo de água salgada, ele está com uma doença grave, pode ser mortal. Vírus da varíola. Vamos dar uma olhada nisso, vamos pesquisar sobre essa doença. Olha aí, desbloqueamos aqui, pesquisa sobre o barbeiruso. Tá aí ó, vai ser esse. Vamos aqui pegar o cara, ó. Joguei ele para o vírus da varíola. Está pesquisando sobre esse vírus. Doença sinistra, hein. Vamos aqui no barbeiruza, galera. Vamos ver como é que está a situação do barbeiruza. Ih, já nasceu o barbeiruzinho, hein. Rápido que eles procriam. Eles precisam de enriquecimento, a gente vem aqui em habitat. Enriquecimento, vamos filtrar por espécie, babiruza. E está aqui, galera. Vamos botar isso aqui, ó. Eles gostam disso. E gostam desses caixotes aqui também. Pronto, vamos ver como é que ficou. Deve ter melhorado bastante aí, ó. Olha aí, o enriquecimento subiu por 81%. Melhorou demais a situação dos barbeiruzos. Vamos dar uma olhada aqui de cima aí, no nosso zoo. É... Estou pensando em fazer uma fazendinha, galera. Tem muita gente aqui que se amarra numa fazendinha, né. Eu, sinceramente, quando vou para um zoológico, tudo que eu não quero ver é uma fazendinha. Fazendinha... Esses animais de fazenda a gente encontra por aí, de vez em quando, né. Todo mundo acaba tendo contato com um sítio, com uma fazenda. Então, quando eu vou para um zoológico, eu estou interessado em ver os animais realmente selvagens. Mais perigosos. Mas, assim, tem muita gente que curte. Então, vamos abrir aqui uma área de fazendinha, de repente. Vou tirar aqui os bancos daqui, ó. Para a gente abrir um caminho, uma passagem. E vamos botar esses bancos. Por exemplo, acho que aqui vai ser legal ter um banco. E aí, eu vou tirar esse daqui. E vou botar... Na verdade, eu vou deletar esse. Vou trocar. Vou botar desse aqui. E esse aqui vai sair. E aí, sim, a gente vai colocar em outra região. Vou botar aqui. E o lixo, a gente vai mover também. Tá aí. Vou contratar, galera, mais um zelador. Porque a quantidade de gente aqui está absurda. Então, vamos em funcionários. Vamos em zelador. Tá aí o zelador na área. E eu vou contratar mais um segurança, galera. A gente só tem um até agora. Então, nosso segundo segurança chegando. Para evitar roubos. Tá aí, beleza. Agora a gente abriu o caminho aqui, ó. Botar caminho aí de... Vamos ver se dá para fazer de 6 metros. Até dá, hein. Não. Vou botar de 5. Eita ferro, peraí. Pronto, assim. Agora deu. Pronto, pegando para lá. Agora a gente já pode alargar para 6 metros. E aqui a gente pode botar uma fazendinha, hein. Para cá. Vamos então, galera, ver um animal de fazenda aí. Deixa eu ver. Cavalo. Cavalo de preso Walski. Ele não é um animal de fazenda, isso aqui, tá? Isso aqui é um animal selvagem. Um cavalo selvagem. Um dos poucos que existem no mundo. E sofrendo sério risco de extinção. Mas, assim... Ele não deixa de ser um cavalo. Então, também não destoa tanto ele... Existe perto da área de fazenda, pelo menos. Então, vamos ver aqui sobre o cavalo de preso Walski, galera. Vamos aqui, ó, em zoopédia. Olha aí. Em perigo. Cerca de 1.900 na natureza. Ele precisa de 572 metros quadrados de terreno. Ele não precisa de escalada, não precisa de lago, nem água, nem de profundidade de nada. Mas, galera, ele precisa de clima frio. Se a gente colocar esse cavalo, a gente vai ter que botar refrigerador aqui. A resistência da cerca tem que ser maior que 2. Ou seja, tem que ser 3. Não. A resistência é nota 2. E tem que ter uma altura maior do que 1,25. Tá? Então... Vamos aqui fazer uma cerquinha. Ó. Resistência 1 não serve. Cadê a de madeira? Tá aqui. Resistência 3 tá mais do que bom. Vou botar aqui a cerca. Aumentar aqui o comprimento. Encaixou. Vamos ver quanto que tem de altura. Ah... Editar barreira. Galera, tá com... 2 metros? Não, não queremos 2 metros. 1,40 já resolve. 1,41. Pronto. Tá aí. Vamos botar o acesso dos funcionários aqui, ó. Na verdade... Vamos botar aqui, ó. Aí já vem direto dali, ó. Acesso maravilhoso. Vamos botar o caminho. 4 metros. Perfeito, ó. Já sai daqui e já chega ali. Rapidinho. Vamos ver aqui as mensagens. Ó. Alta quantia de lixo, galera. Depois a gente vê isso, ó. Cadê a parte de lixo? Olha aqui, ó. É, galera. Vamos ter que contratar mais... Mais zelador. E vamos ter que botar aí... Mais lixeiro. Bem mais lixeiro. Também vamos botar mais caixas de doação, né, galera. As caixas de doação ajudam demais. Vou botar uma... Bem aqui. E vou botar... Pra cá, com certeza. Também tem muita gente. Caixa de doação. E por que não mais uma aqui pro final. Vamos ver o que mais tem de mensagem. Pesquisa. Tô pronta aí a pesquisa... Das barreiras. Vamos continuar aqui. Ó. Já chegamos nesse nível aqui, tá? Vamos agora parar... Esse tipo de pesquisa. E vamos botar o cara pra pesquisar... Cadê? Fecha isso aqui. Tema conservação... Tema Austrália... Tema... Tema rústico... O tema rústico ia ser bacana, galera. Combina com a fazendinha, hein. Tema alcenia... Tema... Vamos mandar pesquisar o tema rústico. Tá aí, tema rústico. Habitats... O que que desbloqueia? Isso aqui é interessante. Energia... Brinquedos de transporte... Aí vem trenzinho... Abrigos escaladas... Instalações dos funcionários... Coisa importante também... Tema... Crepúsculo... E vamos aqui, então... O que mais que tem? Vários visitantes acham o ingresso... Muito barato, galera. Dá pra ficar mais caro o ingresso. Vamos lá, então. Tá todo mundo falando que o ingresso tá barato. Vamos encarecer isso aí. Pronto, botar 20 e 10 pra criança. Pronto. Temos aqui algumas conquistas... E nenhuma a gente concluiu. E vamos lá, galera. Isso aqui é pro cavalo de Prezoalski, né. Já vamos comprar ele. Pior que, galera... Agora acabaram as fêmeas, hein. Vamos aqui ver a zoopédia... A quantidade aí, ideal. Até um macho... Até sete fêmeas. Só um macho, galera. É só um. Vai ter que ser um garanhão. E... Eu quero botar passeio das pessoas aí dentro. Então... Cadê? Portão de visitante pequeno, galera. É isso que eu queria. E eu vou botar a saída aqui, ó. Aí o caminho... Cadê esse caminho? Caminho. Caminho natural... Com marcadores de meio fio, galera. Gostei desse. Caminho natural que marca o terreno com... Guarda-corpo de meio fio. Eu prefiro esse com marcador. Aí a gente faz aqui uma voltinha... Um caminho aí para os visitantes. Daí a volta que os visitantes vão dar. Eu vou botar um laguinho aqui embaixo. Apesar de que não precisa. Mas a gente vai botar... Vou botar uma intensidade bem baixa. Esse aqui, ó. Terreno. Terreno. Água. Cadê? Um aguinho aqui no meio. Vamos ver aqui, então. Se já dá para comprar o cavalo. Não tem fêmea ainda. Esse aqui, galera. Ele tem o tamanho de 42, 67, 67, 67. É bom. Esse aqui. 50, 50, 50, 67. Esse aqui é o melhor macho que tem. Adotei. Enviar ao zoológico. Aqui, ó. Não tem fêmea ainda. Então, provavelmente ele vai se sentir só, hein. Outra coisa. A gente tem que botar logo aqui no habitat. Alimento aí para o cavalo. Cavalo de Przewalski. Ó. Temos coisas que eles gostam. Que a gente já tem aqui disponível. Já vai se amarrar em algumas coisas aqui. Vamos botar um desse. Mais para cá. Vamos botar aqui um coxo de alimentação. Bem aqui assim. E vou botar... Um negocinho de água aqui assim. Que é bonito. Agora vamos ver a situação do cavalo. Se ele está feliz. Até que está. Ambiente, galera. Ele quer mais cobertura. Bioma dele é pradaria e deserto, tá? Vamos ver pradaria asiática. Vamos lá. Natureza. Vamos filtrar por bioma. Pradaria. Continente Ásia. Pronto. Tudo aqui agora é de pradaria asiática. Vamos botar aqui, ó. Umas moitinhas. Vou botar aqui uma árvore um pouco maior. Pronto. Vamos botar aqui uma árvore um pouco maior. Vamos botar aqui, ó. Capim combina bem aí com o ambiente de cavalo. Umas gramíneas, né? Pronto. Vamos ver o que mais que tem de vegetação aí. Ó, essas florzinhas, ó. Vamos encher delas. Isso aqui vai ficar bem bonito. Bem me quer. Vai ficar bonitão, hein? Outra coisa é a temperatura, galera. Esse cavalo, a gente viu que ele gosta de temperatura fria, né? Esse tipo de planta aqui, ó. Bota mais na beira do lago. Tá indo uma tempestade, hein? Opa, essa plantinha aqui também é legal. Cadê a bem me quer? Bem me quer grande. Vamos botar aqui. Vamos botar mais capim. Cadê o capim verdinho? Bota os pinheirinhos. Vamos botar aqui. Então tá aí pradarias. Tá aí, é... Pô, palmeira? Duvido que isso aí seja de pradarias. Estranho. Espinheiro branco. Vamos botar. Espinheiro branco. Ó, já tem gente entrando, hein, galera? Mas eles entram e saem correndo. Será que tem medo? Será que esse bicho aqui é meio perigoso? Vamos ver, hein? Talvez seja perigoso. Ó lá. É, galera. Não rola. Esse tipo de bicho aqui não é pra esse tipo de passeio, hein? Olha aí. Tá todo mundo entrando e vazando, ó. E larga os balões. Então, vamos parar. Tá dando ruim isso aqui. Tá dando ruim. Vou tirar esse portão aqui. A gente vai trocar ele por... Por isso. Pronto. Pronto. Foi. Mesma coisa aqui, hein. Pronto. Vamos, filho. Só. Caramba. Às vezes é tão complicado esse bagulho. Vamos, cara. Só tem que prender ali, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Que isso? Vamos lá. Não sei nem como é que eu consegui aquele. Pronto. Foi. Sei lá como. Foi. Beleza. Isso aqui, então, não vai dar pra ser visitado, galera. É uma pena. Então, a gente vai ter que reprojetar essa parte aí das pessoas olharem. Talvez é uma passarela aqui por cima. Pra elas verem os cavalos. Bem. Aos pouquinhos a gente vai vendo isso. Ele tá sem reclamar de nada. Vamos ver aqui, ó. Terreno. Ele precisa do abrigo sólido. A gente tem que botar. Essa questão aí, ó. Grama longa. Tá ok. Terra tá dentro do ok. Rocha. Areia. Acho que dá pra botar um pouquinho mais de areia. Tá faltando um pouquinho mais de terra, eu acho. Tá tudo certo, galera. O que tá verde... Precisa de um pouquinho de neve. A temperatura. Cadê? Onde é que a gente vai ver a temperatura? Temperatura. Terreno. Ambiente. Não estou vendo falar da temperatura, galera. Enquanto ele não reclamar, eu não vou mexer nisso, tá? Só se ele reclamar. E... Vamos então botar o abrigo. Tá aqui o habitat, abrigo. Cavalo de prezooski. Tudo isso aqui é abrigo que serve pra ele. Não quero um abrigo muito grande. Acho que um abrigo assim resolve bem. Talvez aqui, assim, ó. Tira isso aqui daqui. Move mais pra cá. Move também isso aqui mais pra cá. E vamos botar aquelas... Camas, né, galera. Essa aqui, ó. E dá play. Ó, o crocodilo vai acasalar. Vamos ver isso? Olha aí. Crocodilo acasalando. Na brutalidade, hein. Tá aí, feito. Espero que ia ter engravidado, mas eu acho que não engravidou, hein. Não veio mensagem aqui, apesar de que o crocodilo não engravida na vida real, né. Mas aqui no jogo, sim, né. Todos os animais aqui engravidam. Eles não tem sistema aí de... Tá fertilizada. E... Tá aí. Nosso caminho novo. Eu acho que aqui a gente tem que, então, mudar esse caminho. Claro que as pessoas não vão poder entrar, então, é melhor a gente chegar esse caminho um pouco mais pra cá. Vamos passar aqui uma passarelazinha aqui, um caminho agora bem mais estreito. Vamos lá. Pronto, galera. Resolvido essa questão aí dos visitantes olharem os cavalos de Prezwalski. Vamos botar os nossos veterinários pra pesquisar o cavalo. Tá aí, já estão. Vamos colocar as televisõezinhas. Duplica. Muda aqui, ó. Cavalo de Prezwalski. Vamos botar outra. Aqui, galera, pelo jeito, já não tem mais energia elétrica, ó. Aqui pegou, aqui não pegou. Vamos botar aqui um caminho de funcionário. Partindo daqui. E eu vou botar pra cá. Vou botar... Vou botar... Instalações... Vou botar energia elétrica. Gerador de energia elétrica e limpeza de água. Vou contratar mais um mecânico. Ó, mais um mecânico aí contratado. Vamos botar banquinhos e... Vamos botar banquinhos e... Lixeira. Dois banquinhos aqui. Vou botar dois banquinhos aqui. Dois banquinhos aqui. Vamos botar lixeira. Vamos botar lixeira. Pronto, galera. Tudo certinho. As pessoas já estão chegando. Ah, caixa de doação. A limpeza do habitat pode causar doenças, galera. Olha aí. Mais uma vez a dos pav... Vamos fazer um... Vamos fazer uma baixa no pavão, galera. O pavão realmente está dando trabalho pra gente. Vamos salvar. Vou deixar três fêmeas e dois machos e acabou. E os filhotes, né? Então, vamos lá. Tá com muito pavão. A gente vai dar um pause aqui. Vamos aqui, ó. Na lista de animais. Pavão. Tá aí. Pavão, galera. Esse macho vai ficar. Esse aqui não. Esse aqui vai embora. Esse aqui... Vai embora. Esse de 11,3 fêmea vai embora. Esse aqui de 3,5 anos eu vou deixar. Esse de 3,4 anos eu vou deixar. E o resto vai embora. Olha aí. Esse aqui já está no centro de trocas. Esse vai embora. Vai embora. Vai embora. Caramba. Olha a quantidade, galera. É muito. Esses são os machos. Caraca. Mas é muito, cara. Você está louco. É muito rápido que eles crescem. Vamos fazer... Devolver a natureza. Todos eles. Ganhamos 41 pontos aí. Agora vamos nas fêmeas. Também quero fazer uma limpeza. Fêmea, a gente vai selecionar 3 só para ficar. Essa aqui tem 3,4 anos. Fica. Essa tem 8,3 anos. Eu vou deixar também. Essa daqui... Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai. Vai. Essa eu deixo. Vai. 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 E vamos mandar tudo para devolver a natureza. Tem um que não foi possível devolver. Mas muitas foram. Agora com relação aos pavões. Vai ter muito filhote crescendo. Sobrou 1, 2, 3 fêmeas adultas. 4, 5, 6. Não. Não quero. Vamos pegar essas aqui que sobraram. Deixa só essas 3 ali de baixo. E essas vai trocar rápido então. Vai ganhar dinheiro aí. Então entrou dinheiro. E agora com os machos que sobraram galera. Também vou deixar 3 machos. Que o macho é mais bonito. O que chama mais a atenção do público. Vou deixar esse. Esse. E esse. E esse aqui eu vou deixar também. Então peraí. Vou tirar esse. Vou tirar esse. E troca rápida. E vamos dar play. Agora galera. Ficou muito mais. Limpo. Só que tem um monte de filhote que já vai ficar adulto. Então daqui a pouco a gente vai ter que fazer. Parecido de novo. Olha aí a sujeira aqui ó. Comida estragou. Tratador designado com urgência. Vou contratar mais um tratador. Pronto galera. Agora a situação melhorou demais aí. Com os pavões ó. Cocô sendo retirado. Bem melhor agora. Com a quantidade reduzida aí de pavão. Vai dar para ficar limpo por mais tempo. E aqui ó. O cavalo de preso aos que já está fazendo sucesso. Ele está muito bem galera. Ele está muito bem sozinho. Impressionante. Vamos ver se a gente acha uma fêmea para ele. Pintou uma fêmea aqui. Vamos adotar. E enviar ao zoológico. Pronto. Temos a fêmea. Para a sorte do cavalo. Esse caminho aqui a gente vai tirar. Vamos tirar isso. Pronto. Pronto. Está aí. A fêmea do cavalo de preso aos que. Ficou bem interessante. Deixa eu ver aqui. Aplicar. Botar isso aqui assim. Aplicar aqui. Boto aqui no meio. Vira. Bota um pouco aqui. Vamos botar aqui um pouquinho de terra. Um pouquinho de areia também. 89%. Está com fome. Ele só não está com 90% que nem a fêmea. Porque está com fome. Ainda não veio aqui o tratador. Cadê? Tratador designado com urgência. Por favor. Está vindo. Está vindo. Chegou. E esse é o primeiro bioma não tropical que a gente tem. O resto tudo é tropical. Aqui já não é. Não é tropical. Vou botar uma temperatura aqui mais baixa. Vamos ver aqui. Que habitat. Cadê? Cadê o negócio de temperatura? Está aqui. Refrigerador Vou botar um aqui Um aqui Um aqui E um aqui, galera E eles Vão ter que ter a temperatura 31 graus Nem a pau, né? Diminuindo Temperatura em 5 7 graus 7 graus Aqui também 7 graus Aqui também Aqui também 7 graus E tá aí 89% O que não tá bom? A nutrição ainda não tá maravilhosa Social Grupo social Ele quer mais gente Se ele conseguir mais gente Ele vai ficar mais feliz E é isso, galera Nosso dinheiro não para de subir Mesmo gastando pra caramba Muito obrigado Por ter assistido Não se esqueçam De deixar o like aí Se inscrever no canal Ativar o sininho Convido vocês Pra serem inscritos Nos meus outros canais Eu tenho 3 Lord Brian Conde Brian E Lord Simulator Me siga também no TikTok Lord Brian Underline Channel Um grande abraço A todos Até a próxima Valeu visitantes Fui Tchau Tchau Tchau